O assunto é polêmico, né? O nosso repórter Anderson, ele foi às ruas, né? E saiu perguntando para as pessoas o que elas achavam sobre isso. Olha só. Priscilinha, meu amor, estou aqui nas ruas de Natal, querida, sim. Porque hoje o assunto é polêmico. O caso do Will Smith e o Chris Rock, né? Que ele foi lá e deu... Porém, nada justifica a agressão hoje em dia, todo mundo sabe. Sim. Mas o que acontece? Eu vim saber da juíza de Natal, se seu esposo, sua companheira aí de casa, ela lhe defenderia publicamente na frente do mundo se alguém tirasse onda com sua cara? Meu amor, me diga uma coisa. A senhora é casada? Sou viúva, meu. Viúva, mas se alguém chegasse assim para o seu esposo, que já faleceu, que Deus o tenha hoje em dia, se alguém falasse mal dele, o que a senhora faria? Ah, eu ia contra demais, porque ele foi um bom marido, um bom pai. E se alguém tirasse onda com a cara dele, dizendo que ele parecia com algum personagem de algum filme, um careca, a senhora ia lá e metia a mãozada na cara dele? Não, metia não, eu louvava, me agradecia, porque ele era um bom pai de família. Aí, gostei, obrigado. Se alguém chegar, eu vou até me abaixar aqui, se alguém chegasse falando mal da sua esposa, o que é que o senhor faria? Rapaz, eu dava pro bem feito, porque ela não presta. Tu dizia o quê? Dava pro bem feito, porque ela não presta, me traiu. A pergunta que eu não quero calar hoje, se alguém chegasse falando mal do seu esposo, o que é que você faria? Aí, eu faria muita coisa, né? Mas tu iria fazer igual o Smith, que foi lá no último Oscar de 2022 e meteu o murro na cara do Chris Rock? Não, isso não, mas tem que ter honestidade, né? Então, tipo assim, alguém fala, ó, teu marido é feio, tu iria fazer o quê? É, defender, né? Ele é lindo, meu amor, ele é lindo, e ponto final. Tem que defender. Se alguém chegasse falando mal da sua esposa, da sua companheira, da sua namorada, você faria a mesma coisa? Porrada. Metia a porrada? Porrada. Queria nem saber? Não, não. Tem que defender mesmo? É, claro. Ei, fala aqui comigo, chegue, moço. Moça e moço, moça, moça e moço, fala aqui comigo. Se fosse no seu relacionamento, alguém falando mal do seu esposo, do seu namorado, você faria a mesma coisa? Faria. Ia lá, esmurrava mesmo, não queria saber nada? Sim. Priscila, meu amor, vou finalizando essa matéria aqui. Você viu aí, né, no final, a pesquisa deu dividido, meu amor. Uns iam lá, metiam o murro mesmo, né, do famoso ditado popular, outros entregavam a Deus, outros não revidariam. E eu encerro essa matéria agora, né, jogando aí pra você, meu amor. E você faria o quê? Se alguém estivesse falando lá do teu esposo, falando mal. Tu ia lá, metia a mão também, ou tu deixava pra lá, entregava a Deus, entregava a Jesus e a todos os santos. E vamos embora, eu vou ficando por aqui e eu volto nos estúdios do Tudo de Bom.